Hey, Hey, Bobby Digby, Bobby Hey, Hey, Bobby Digby, Bobby Bobby, 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 Bobby B Μος Música Buenas Brands Estou aqui pela Rede Obaíra de Comunicação Estou aqui no meio da nossa mulherada bonita A Turma da Barbie Que já é a introdução No feijão da cachaça A Tairino está aqui com a gente Tairino gost Lembrou do nosso bloco Tuma da Barba aí, que é um bloco já de tradição Aqui no Festival da Cachaça Então conta pra gente aí As meninas, a galera que participa aí Tá curtindo de botão aí Viu que vocês, pelo que a gente acompanha na rede social É um bloco aí que Tá nos quatro dias de festa, né? Exatamente A gente tem um bloco desde 2007 Todo ano do festival a gente vem A gente curte bastante É um bloco só de mulher Como você pode ver, só mulher bonita Mulher que enche a cara de cachaça E todo mundo muito alegre Hoje a gente tá muito rosa, hoje a gente tá muito brilhando Hoje a gente tá muito esperando isso Muito ansiosa por esse momento A gente vai curtir demais hoje Então gente, ó, a turma da Barba Tá aqui já curtiram o festival E vai curtir os quatro dias, né? Os quatro dias de festa, graças a Deus A gente tem nosso kit ressaca Feita pela drogaria de Amanda Nossa Senhora do Alívio E é o que tá salvando a gente Porque há quatro dias de cana Demais, tá nos jus A terra da cachaça Dando jus na terra da cachaça Valeu, então gente, ó Direto Aqui, ó No meio da mulherada bonita O bloco Tuma da Barbie Aqui no Festival da Cachaça 2022 Próximo ano tem mais, né? Muito obrigada Tem demais Muito melhor Como sempre, superando todas as expectativas Melhor bloco do Leixote da Cachaça de A Baíra Tá aí, Tuma da Barbie Quem tem dinheiro, quem tem